Desperto pelo brilho Envolto pela cor Sobre um caminho etéreo Rumo ao berço do incerto Eu nado em algodão Esqueço-me do chão O ar não me sufoca No alto não há tempo A corrente que guia É o invisível vento Do que é feito o tesouro do arco-íris Um rosto de anjo Um toque de afeto Um conto de bichos O colo de mãe Do que é feito o tesouro do arco-íris Um rosto de anjo Um toque de afeto Um conto de bichos O calo de mãe O som do silêncio As vozes ao vento O brilho da noite A luz da manhã Do que é feito o tesouro do arco-íris Do que é feito o tesouro do arco-íris Do que é feito o tesouro do arco-íris Do que eu sou feito Do que eu sou feito Do que eu sou feito Por que somos tão mortais? O sol não tem nas minhas asas Nem ofusca o meu olhar Me ilumina com sua luz Intensa me guiar Música 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 Música